Atentou pessoal, atentou pessoal! Bem-vindo ao mundo offshore! Dessa vez a gente vai conversar sobre network. O QI é meu indicador e nada me faltará. Ah, ficou massa. Arruma o QI pra ele, Munguinho. Não. Você tem que ter muito cuidado quando você fala esse termo QI. E aí, coeficiente de inteligência está longe desse termo, longe. Quando você fala nesse tipo de coisa, muita gente não associa com network. Já associa com peixada, né? O famoso peixe. Mas isso não é muito bem visto nas empresas. Na verdade, isso aí é pessimamente visto. Só é bem visto pra área de RH. O setor de RH vê com bons olhos quando um empregado é indicado por outro empregado. Você entende por quê? Inquisita experiência, galera. Confiança na pessoa. Também. Eu tenho um empregado que não vai querer perder o emprego indicando a pessoa ruim. Apesar que o filho dele ser um... É, infelizmente isso você sabe que acontece bastante. Sim, sim. Isso aí é da época dos primórdios de não sei das quantas aí, né? Mas a gente tem como fazer esse network vir pro nosso lado. O network, normalmente, a pessoa não vai indicar um... pra trabalhar. Então, como a pessoa não vai querer se queimar colocando um outro louco lá, um... Deve mental. Não sei lá. Na área offshore, ela acha que não tem isso não, né? É... Então, quando uma pessoa vai indicar alguém, ela normalmente não vai indicar um louco. Ela vai indicar uma pessoa centrada, uma pessoa que já tem experiência, um parente, um filho... É, porque querendo ou não, qualquer falha que essa pessoa tiver dentro da sua área de trabalho, ela vai estar prejudicando a pessoa que indicou, não o indicado. Esse é o X da questão. Esse QI tem um QIX aí. É tipo o negócio lá, ó, olha o X, olha o GX, o cara da X, tá... Quase isso. É, o cara tem um X aí. Se essa pessoa indicar alguém que fizer alguma coisa errada, ela também é penalizada. Hoje, quando se entra na empresa, em qualquer empresa, as primeiras coisas que as pessoas perguntam no RH é... Você conhece alguém dentro dessa empresa? E vai lá naquele cara. E vai procurar saber se essa pessoa realmente, ela é profissional no que ela faz, se ela tem experiência, se ela é dedicada, se ela não é uma pessoa enrolada, entendeu? Tudo isso faz parte da indicação que você está oferecendo para a empresa. Esse network que é a tua conversa, o teu jeito de agir perto das pessoas, a tua interação, interatividade, isso conta muito para você que está querendo uma área profissional. Porque na hora que alguém for falar de você, tem que lembrar de você. E não ficar pensando... Quem é? Quem é aquele cara? Eu não sei. Nunca vi. É, tipo o Magno. Corta o Magno. Corta o Magno. Não. A gente na equipe Mundo Offshore, a gente tem experiência de todos os cantos. Técnico de... Agora esqueci. Como você é burro. Técnico de segurança. Técnico de... Telecomunicações. Instrumentação, manutenção. Operação. Mecânico. Movimentação de carga. Movimentação de carga. Eletricista. Engenheiro. Então, é gente de tudo quanto é área. Você com o seu network, você desenvolvendo isso, essa interação com os meios, com as pessoas que trabalham no seu meio profissional, invariavelmente você, uma hora, você vai ser o QI. Alguém vai chegar e vai te perguntar de alguém que você conhece. Não, não tem pra onde correr. Eu já passei por isso, Thales já passou, já foi demitido várias vezes por isso. Já, já cheguei a indicar pessoas, já fui indicado também várias vezes. Isso é normal, gente. Às vezes você não está esperando ser indicado e a pessoa vai te indicar também. Isso não deixou de ser um QI, tá bom? Isso ainda assim é um QI. Antes da gente falar do resto, vamos falar aqui. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, galera. Comenta no nosso vídeo. Pede... Pede o quê? Dá like. Não, eu vou pedir para... Mandar comentários para a gente. Ah, tá. Então, pede... Igual ele falou, pede comentário para ele. Dá um comentário. Entra nos nossos sites. Olha lá a nossa loja Mundo Offshore, que eu acho que já deve ter saído... Eu acho. Não sei quando o Magno vai terminar de editar, que o Magno é enrolado. O Magno embarca, desembarca e não termina de editar nada. E eu estou fazendo desabafo aqui, ó. Tá ouvindo, né, Magno? Uma coisa que a gente esqueceu de falar nos outros vídeos, a gente está com uma promoção, uma... Promoção não, não é com a gente, não. A gente conseguiu uma parceria... Com a Oeste Group, galera. Em todo o Brasil. Pô, tem um monte de gente que está pagando caro para fazer curso. E a gente, da O... Do Mundo Offshore, quase que eu falei Offshore Teamwear. Isaac, grande amigo Isaac, embarca nesse estilo. A gente, do Mundo Offshore, conseguiu 15% de desconto para você em qualquer curso da Oeste Group. Então, não vai pagar do seu bolso mais caro por ignorância, não. Olha aqui, cara. Você tem 15% de desconto. Segue a gente no Instagram, no Facebook. Mande e-mail, né? Tem que mandar o e-mail para a gente falando os seus das pessoais, CPF, identidade, aonde você vai fazer o curso, qual é a cidade e... Olha lá, no Mundo Offshore, tem tudo. E a gente manda para você o cupom de desconto. Carlinho, que é o dono disso aí. Eu não mando mesmo com isso, não. Mas não perca a oportunidade, galera. A chance de você ingressar no Mundo Offshore está aí com essa parceria. Olha só, a gente deixou para o final uma coisa muito importante. Eu não sei se vocês perceberam, é uma coisa que quase ninguém sabe, o desemprego está geral. A gente gosta muito de falar de vaga de emprego aqui e tudo. Eu gosto mais de falar da área offshore, das babaquias que a gente faz a bordo, mas a gente vai tentar falar de uma coisa mais séria. O QI, para você que está procurando emprego, ele não é só importante. Ele é a certeza que você tem uma índole. Porque se você for um ótimo profissional, uma pessoa que respeita hierarquia, uma pessoa que respeita o ser humano, uma pessoa que tem empatia e humildade, você pode invariavelmente ter um QI e não saber. Foi o que eu falei anteriormente, gente. O QI, mesmo vocês não tendo noção nenhuma, você pode estar sendo indicado para uma empresa agora, para um cara que conhece e que viu o seu trabalho de uma forma positiva. O QI não é só para pessoas que fazem um péssimo trabalho e precisam dessa ajuda. São de pessoas que fazem um ótimo trabalho e foram enxergados diante disso. Muita sorte e se lembrem, você não tem opção de desistir. Desistir nunca é opção para quem precisa entrar no mercado de trabalho. Seja você também um habitante do mundo offshore. A gente agradece. Valeu!